Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a jornalista Leilane Macedo de Oliveira e as amigas Osana Santos Andrade e Luana Carvalho cantando e se divertindo dentro do carro momentos antes de morrerem em um acidente na BR-153 no município de São Luís do Norte, em Goiás. A batida aconteceu na noite desta sexta-feira, 9 de junho, quando elas partiram de Gurupi, onde moravam, com destino à abadia de Goiás. As três amigas, apaixonadas por motocicletas, participariam de um encontro de motoclube feminino. Antes de chegarem ao destino final, se envolveram em uma batida com um caminhão. Osana e Luana morreram no local. Leilane chegou a ser socorrida e levada a um hospital de São Luís do Norte, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a motorista tentou fazer uma ultrapassagem, bateu em outro carro, invadiu a pista contrária e foi atingida por um caminhão.